Música No programa de hoje tem reportagem sobre um distúrbio do sono conhecido como terror noturno. Também vamos falar sobre a entrega de cadeiras de roda para quem precisa. O terror noturno acomete principalmente crianças menores de 5 anos. Para evitar que esse distúrbio evolua para o sonambulismo, por exemplo, os pais precisam ter alguns cuidados. Terror noturno são manifestações anormais durante o sono, como gritos e agitação do corpo. Muito parecido com o sonambulismo ou o despertar confusional, o terror noturno acomete quase que exclusivamente as crianças e geralmente desaparece aos 5 anos. Registre os episódios. Frequentemente nós vemos pais que filmam aquele episódio. Isso facilita demais. Se o médico tem acesso a gravação de vídeo, ele pode fazer um diagnóstico imediato. Relação com problemas respiratórios. Um ponto importante é que não pode ser negligenciado nem por pais, nem por pediatras, é que uma boa parte dessas parasônias, seja o terror noturno, seja o sonambulismo, seja o despertar confusional, acontecem associadas a transtornos respiratórios do sono nessa criança. São crianças que têm dificuldade para respirar enquanto dormem. O que fazer em um episódio de terror noturno? A criança tem que ser cuidada no sentido de não ser contida. E sabedores de que aquilo vai desaparecer em alguns minutos, cabe aos pais não se apavorarem e também não entrarem em terror. Proporcione dias tranquilos sem excesso de tecnologia. A gente tem o dever de deixar nossas crianças serem crianças. Os adultos somos nós. E a nossa maior responsabilidade, se nós realmente as amamos, é deixar que elas vivam a infância com a melhor qualidade possível. O Ministério da Saúde e o governo do Distrito Federal entregaram qualidade de vida a pessoas com deficiência por meio de cadeiras de roda customizadas que atendem as diferentes necessidades. Facilitar a locomoção e dar mais qualidade de vida às pessoas com alguma deficiência. Foi isso que 312 pessoas receberam ao buscar cadeiras de roda no Hospital da Criança em Brasília. 1 milhão e 700 mil reais foram repassados pelo Ministério da Saúde para a compra de quase 2 mil cadeiras. O nosso cumprimento às famílias dessas crianças, dos pacientes que estão aqui recebendo hoje essas cadeiras, que nós vamos fazer um esforço para apressar ao máximo o fornecimento de todas essas necessidades que vocês têm. Para nós foi muito bom e gratificante, né? Porque tinha todo o trabalho de trazer no colo e gera um certo peso e acaba atrapalhando. As cadeiras de roda atendem as necessidades específicas de cada paciente, permitindo inclusão social, autonomia e mais qualidade de vida aos brasileiros com deficiência. É um grande privilégio poder testemunhar mais um passo do governo, no sentido de garantir o pleno exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Graças a Deus agora a gente foi contemplado com essa cadeira que vai facilitar pra caramba, ainda mais que ele está crescendo, a tendência é só aumentar aí e vai facilitar pra caramba essa logística de locomoção pra ele. O Boletim da Saúde termina aqui, mas você pode assistir outros vídeos no youtube.com barra minsaúde.br, ler reportagens no blog da saúde no portal ou ouvir podcasts no soundcloud.com barra ministério da saúde. Nas redes sociais estamos no facebook, no instagram, linkedin e twitter. Te espero no próximo programa. Até lá!